Senhores, vamos conversar aqui sobre Splinter Cell Remake Eu aguardei o ano inteiro pra fazer esse vídeo aqui E finalmente, acho que chegou a hora da gente fazer Vamos ter uma conversa franca aqui sobre esse negócio Vamos lá Ok, beleza guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui Eu sou o William Roth E hoje é dia de voltar a falar aqui sobre Splinter Cell Remake Eu já fiz alguns vídeos sobre Splinter Cell Remake E quem acompanha aqui o conteúdo com certeza já deve ter visto alguns E com certeza o Splinter Cell Remake é um dos jogos que eu tô mais ansioso pra poder jogar Pra testar, enfim, pra ter acesso a esse jogo Vocês que acompanham por aqui já sabem da minha relação com o Splinter Cell É uma relação bem antiga O Splinter Cell, o primeiro, né? O de lá de 2002 Foi um jogo que eu joguei muito e tal Foi um dos primeiros jogos, assim, que me fez parar realmente pra jogar Pra prestar atenção na história e tudo mais Então, sim, com certeza Esse é um dos principais jogos aí Pelo menos um dos que eu tô mais ansioso pra poder ver Só pra contextualizar aqui, pra quem não lembra O Splinter Cell Remake, ele foi anunciado no final de 2021 Já tem um tempinho aí, já completou os seus dois anos aí, né? Vão passando dos dois anos entrando em 2024 agora Só que aí aconteceu alguns problemas, né? Porque desde 2021 que a gente não tem, assim, atualizações realmente sobre o projeto E logicamente todo mundo tá querendo ver o que é que tá sendo feito com esse jogo aí Em 2022, a franquia Splinter Cell, ela completou 20 anos O primeiro jogo lá de 2002 E a gente não teve nada ao longo do ano inteiro A Ubisoft não postou nada E aí quando chegou no finalzinho, em dezembro, no caso Que agora tá fazendo um ano Eles soltaram aquele bate-papo com os desenvolvedores e tal Pra poder, entre aspas, assim, fazer uma comemoração aí Dos 20 anos de Splinter Cell Convenhamos que é muito pouco, né? Eles falaram um pouco sobre o projeto ali Mas é bem pouca coisa, né? Mostraram umas imagens conceituais ali e tal Chegou 2023, nós também não tivemos nada Até agora, nem notícia, nem teaser Nada, nada, realmente bem estranho Principalmente se a gente for parar pra analisar Que é um jogo com pelo menos dois anos de desenvolvimento Quando eu digo pelo menos dois anos É que, assim, nós temos pelo menos dois anos Que o projeto foi anunciado, né? Mas ele vinha sendo discutido Sendo planejado já tem um tempo, evidentemente De repente a gente já tinha até algumas coisas Em relação ao próprio desenvolvimento Programação e tudo mais Então é bem provável que esse projeto Ele tenha mais de dois anos de desenvolvimento, ok? E aí a gente até agora não tem nada Ninguém fala nada a respeito É bem estranho, é bem complicado mesmo E isso, inclusive, justifica, né? Boa parte dessa pressão toda da fanbase aí Por causa dessa falta de informação E ainda mais se a gente levar em consideração Que esse ano aconteceu uma coisa bem interessante aí E que fez aumentar ainda mais essa cobrança Que foi o anúncio do Metal Gear Solid 3 Remake Ou Metal Gear Delta, enfim Chame como vocês quiserem aí O que importa é que todo mundo sabe Da rivalidade enorme que existe aí Entre as franquias Metal Gear e Splinter Cell E a Konami ter feito esse anúncio aí Exatamente no momento em que a comunidade Mais reclamava, né? Que pedia por notícias desse remake do Splinter Cell Foi uma jogada de mestre dos caras A gente reclama tanto, né? Critica tanto a Konami aqui Por todos os erros E realmente eles cometem muitos erros Enfim, várias bolas foras aí deles Mas essa realmente foi uma jogada muito boa deles E antes que alguém diga assim Ah, mas foi só uma coincidência e tal Nada a ver isso Cara, eu digo que não foi não, hein? A Konami, ela poderia ter feito só um anúncio no Twitter Como inclusive a própria Ubisoft fez Com o Splinter Cell Remake Só que não Eles foram lá Produziram um trailer de anúncio, né? Até porque naquele momento que eles soltaram Aquele primeiro trailer Com certeza eles não tinham nada muito bem desenvolvido ali E tal Mas eles foram lá Criaram uma cinemática e tal Em engine Pra poder mostrar como é que tava funcionando o negócio Fizeram um trabalho muito bem feito E além disso Eles tiveram também o trailer, né? O segundo trailer Que eles mostraram depois Naquele evento lá da Microsoft E aí já mostrando detalhes da jogabilidade Enfim Eles perceberam a oportunidade pro anúncio E eles aproveitaram E mandaram muito bem Porque Metal Gear conseguiu Ultrapassar A barra de hype Que existia Pro Splinter Cell Eles tomaram o lugar desse negócio E agora Evidentemente A Ubisoft vai ter que correr atrás Aí pra poder Equiparar as coisas novamente Porque Todo pessoal que estava Meio que No hype Pelo anúncio De novas coisas Do Splinter Cell Agora estão comentando Sobre o Metal Gear Essa corrida É importante Da gente ver acontecendo Eu vi algumas pessoas Comentando Que o jogo Ele não tem tido Informações novas E tal E que provavelmente Ele deve ter sido cancelado Esse era o motivo Pra eles não Soltarem novas notícias Novos updates Sobre o projeto Eu acho bem difícil Disso acontecer Sinceramente Porque Esse é um dos poucos Lançamentos da Ubisoft Que a comunidade Realmente está esperando Alguma coisa Que existe Alguma expectativa Existe até um certo hype Por ele na verdade Até pela quantidade De tempo Que nós não temos nada Sobre o Splinter Cell O Blacklist Saiu lá em 2013 De lá pra cá A gente teve algumas coisas Teve participação Do Sam Fisher Em outros jogos No Ghost Recon Teve no Rainbow Six Em outros jogos Um pouco menores E tal Mas o povo quer Um jogo próprio E desde então A gente não teve nada E realmente tem Algumas pessoas Como eu por exemplo E várias outras pessoas Não só eu Lógico Mas várias outras pessoas Num hype absurdo Por esse jogo E aguardando novidades Então não faz sentido nenhum Eles cancelarem isso O que realmente eu acho Que está acontecendo Aqui nesse caso É que a Ubisoft Ela está preferindo Fazer as coisas Num ritmo mais Cadenciado Eles estão dando Mais tempo Para os desenvolvedores Criarem Inclusive como eles Tinham prometido Lá após o fracasso Do Ghost Recon Breakpoint Vocês lembram né O Yves Guillemot Foi ao público E durante uma entrevista Lá ele disse Que eles teriam Mais cuidado Com os desenvolvimentos Dos jogos Os jogos Eles teriam Mais personalidade A partir dali E realmente a gente Está vendo Uma diferença Acontecendo O maior exemplo Disso É o próprio Avatar Esse Avatar Ele era para ter sido Lançado Junto com o filme Lá em 2022 Mas Vejam só A Ubisoft Preferiu Adiar o jogo Em um ano Para poder pulir O game E tal Mesmo perdendo Rios de dinheiro Porque se eles lançassem Lá naquela época No ano passado No caso com certeza Eles venderiam Infinitamente mais Até pelo hype do filme E tudo mais Só que evidentemente O jogo também estaria Todo bugado Com vários problemas Que eles iriam Corrigindo ao longo do tempo Como eles fizeram Durante vários anos Com vários jogos Então Assim Aquela prática antiga Que a Ubisoft adotava De lançar o jogo De qualquer forma E depois ir Consertando Parece que eles Mudaram um pouco Essa política aí E agora Realmente Se o jogo Não estiver exatamente Como deveria estar Eles podem adiar Como foi o caso Do próprio avatar Que eu dei o exemplo aí E sim Eu considero isso Uma coisa bem positiva Porque realmente Tem alguns jogos Que a Ubisoft Entregava Que nossa Realmente Era bem tenso Inclusive O próprio Ghost Recon Breakpoint É um excelente Exemplo disso Mas assim De qualquer forma Mesmo aprovando Essa atitude deles Em relação ao avatar Eu ainda acho Que eles estão Bem errados Em não trazer Novidades Se eles querem Estender o desenvolvimento Do jogo Para poder entregar Uma experiência melhor Tudo bem Eu aceito Mas pelo menos Mantenha a comunidade Informada Mantenha a comunidade Informada aí Sobre o que está acontecendo O que vocês estão fazendo E tal Essa é a melhor forma De manter A fanbase Engajada Até a data De lançamento Que a gente sabe Que deve demorar Mas enfim Comenta aí embaixo O que vocês estão achando Dessa demora toda Da Ubisoft De soltar informações Sobre Splinter Cell Remake Comenta aí O que você está achando E vamos conversar Beleza? Forte abraço a todos Foco na missão E até a próxima E até a próxima